Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos Pai Celestial, amado Salvador. Te agradecemos Senhor Jesus, te agradecemos Pai Santo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos após mais uma semana que tem passado, após mais um tempo que nós passamos aqui nessa terra. Nos parece sempre que é o mesmo dia, mas sempre é um novo dia. O dia de hoje que passou não volta mais. Mas já é história, e assim é o dia de amanhã, logo estará passado. E nós estamos passo a passo, em direção à eternidade. Em direção àquele lugar, àquele tempo que não será contado mais. Quando entraremos na eternidade, como nós cantamos, eu já tenho um novo corpo, por isso posso ver Jerusalém. Nome do Senhor, nós oramos e pedimos que abençoe teus filhos, que vieram nessa noite para te adorar, para glorificar o Senhor. Senhor, de igual maneira, Pai, eu oro por aqueles que estão também acompanhando o culto através da internet. Seja com eles, seja com cada pessoa, estende a tua mão de graça e abençoa e sustenta com a tua mão, Pai. Pois é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. E por amor do teu nome, nós oramos e entregamos-nos para o serviço do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Sublime graça do Senhor, cantamos mais uma vez. Sublime graça do Senhor, Que a um infeliz salvou, Eu cego fui, Mas vejo já Perdido ele me Achou Amém, Senhor. Podês tomar assento, irmãos? Nós vamos pensando nessa mensagem Jesus Cristo é o mesmo de ontem, Hoje e eternamente. O profeta disse, ele é o mesmo Em todos os sentidos. Apenas ele não está usando aquele corpo. A única exceção, ele disse, é o corpo. Porque aquele está lá nos representando No altar da intercessão. O profeta disse, quando ele se levantar dali Não haverá nenhuma pessoa salva mais. Quando ele sair O que é imundo será imundo E o que é santo vai ser então mais santo. Por agora Nós estamos É num corpo de morte Num corpo que cada dia Está morrendo E como disse o apóstolo Paulo Quem me livrará desse corpo da morte? Você nunca pode Pôr confiança no seu corpo Isso quer dizer Nos seus sentidos Por isso a Bíblia diz Não te estribes no teu próprio entendimento Mas reconheçam em todos os teus caminhos Não se pode ir Pela razão, pelo afeto Pela memória Mas sim pela fé Você realmente Vive por fé E fé Segundo a Bíblia Hebreus 11 Capítulo 11, verso 1 Diz que a fé É um firme fundamento De coisas que se esperam E uma prova de coisas Que nós ainda não vemos Isto é viver por fé Às vezes nós gostaríamos de Ver algo acontecer Mas não é assim As coisas acontecem Às vezes você nem vê Depois você dá conta Que já aconteceu E dessa maneira O nosso profeta disse Que acontecerá também Com o arrebatamento Com o rapto Que as pessoas vão estar dizendo Mas como? Nós estamos entrando Em tribulação? Parece que já estamos Na tribulação? E não tinha que acontecer Um rapto? O profeta disse Que ouvirão a voz dizer Já aconteceu E você não soube Ele disse que será De uma maneira tão simples Por isso antes de pregar os senos Ele pregou Deus escondido E revelado Em simplicidade Ele disse Será tão simples Que as pessoas que ficarem Elas virão ao altar ainda Elas virão se arrepender Procurar se arrepender Buscar aceitar Jesus Se converterem Mas será tudo passado Já Porque só saberá Aqueles que entrarem Porque conforme Jesus disse Em Mateus 25 As virgens nécias Elas vão Elas se dão conta Na hora que está acontecendo algo Elas ainda conversam Com as virgens prudentes Porque são ambas virgens Virgens quer dizer puras Pestes brancas Tudo Mas elas dizem Faltou azeite Foi revelação Para estar preparado Naquela hora Então Elas vão dizer Me ajuda Quando dizem assim Me dá um pouco Do vosso azeite aí Azeite é a revelação Quer dizer Você tem mais revelação Eu sei agora Eu entendo que o irmão Que a irmã tem mais revelação Do que eu Me ajuda E vai ser dito Eu não posso O que eu tenho É pra mim né Você tem que ir Aos que vende E quando elas foram Ao regressar Diz a Bíblia Não diz que elas conseguiram Mas ao regressar A porta já estava fechada E elas ficam então Nas trevas E ranger De dentes A Bíblia Que o profeta disse Que é a grande tribulação Que as vezes Nessa passam Morrem Pelo nome de Jesus Aquilo que as pessoas Às vezes Nunca pensavam em fazer Vão fazer Depois que a graça É tirada E vão morrer Pelo nome de Jesus Mas Vão ter que esperar A segunda Ressurreição Então Para ser julgados Ser separados Os cabritos Ser separados Ou seja As ovelhas Separadas Os cabritos Mas eu quero ler Mais um pouquinho Da escritura Lendo aqui Em Colossenses Capítulo 1 A partir do verso 15 Eu quero Falando Já que estamos falando De Jesus O mesmo Vamos ver aqui Aqui o apóstolo Está mostrando Nos um pouco Desse Jesus Que é o mesmo Sem Nunca muda Então diz aqui Do verso 15 em diante O qual é a imagem Do Deus invisível Quando diz Deus invisível Ele é tão invisível Que o profeta Diz quando não havia Nada Não havia uma molécula Um átomo Nada Ele existia só Deus não é nada Que possa ser Constatado Ou Examinado Não é alguma coisa Que a ciência Pode Dizer Ah eu vi Deus aqui Não Jesus se manifestou Deus O filho fez conhecer Diz a Bíblia Ele não Não pode ser visto O filho Fez conhecer E quando diz O filho Nós hoje Como igreja Somos todos Contados No filho Porque a Bíblia diz Que nós nos tornamos Romanos 8 Verso 16 17 Que nós nos tornamos Coherdeiros com Cristo E que nós Herdamos com Ele Nós somos Adotados por Ele Filhos de adoção Por Jesus Cristo E Então Então Nós herdamos Junto com Ele Tudo Que é do Pai Aleluia Eu espero que Isso seja Importante Nós ler Essas coisas Junto Apesar que você Diga Eu já sei Decora isso Mas é tão importante Quando diz aqui O qual é a imagem Do Deus invisível Logo diz O primogênito De toda a criação O primeiro O primeiro do gênero O original Podia dizer que Podia dizer assim Que ele é o A Bíblia diz que ele é O último Adão Em algumas passagens O segundo Adão Mas ele é Como substituição Porque o primeiro Adão Caiu e o último Não cai Não caiu Venceu a morte Então ele é O primeiro do gênero Da criação Original de Deus Aleluia E ele segue então Dizendo Porque nele foram criadas Todas as coisas Que estão nos céus E na terra Visíveis e invisíveis Sejam tronos Sejam dominações Quer dizer Governo Sejam principados Sejam potestades Tudo foi criado Por ele E para ele O verso 16 Então tudo Qualquer poder Que haja Qualquer principado Foi criado Por ele E para ele Que está Acima de todos Por isso a Bíblia diz Que todo o joelho Se dobrará Dos que estão Nos céus Na terra E debaixo da terra E confessarão E confessarão Que ele é O Senhor Que ele é A imagem Do Deus invisível Se você ler o verso 9 Ou melhor Capítulo 2 E verso 9 Diz que nele Habita Toda a plenitude Toda a plenitude Da divindade Habita Nele Corporalmente No seu corpo Deus se reduziu Dentro de um corpo Humano Para ser O nosso salvador Ele segue Então dizendo Paulo Estou lendo Capítulo 15 Estou no verso 17 Ou melhor Capítulo 1 Do verso 15 Em diante No verso 17 Colossenses Ele é antes Veja bem Ele é antes De todas as coisas E todas as coisas Subxiste por ele Foi ele que criou tudo Mas como Jesus nasceu Não Ali nasceu o tabernáculo O corpo Mas ele já era antes Ele disse Antes que Abraão existisse Eu sou Abraão viu meu dia E se alegrou Quando viu meu dia Viu que ele viria Jó viu o Redentor Diz O meu Redentor vive E ele vai se levantar Abraão viu isso E se alegrou Então ele segue dizendo Ele é antes De todas as coisas Todas as coisas Subxiste por ele Ele é a cabeça Do corpo Da igreja É o princípio E o primogênito De entre os mortos Aleluia O que que é isso? O primeiro que venceu a morte Você pode dizer Mas antes dele Teve a ressurreição Mas não venceu a morte Lázaro Foi recitado Depois de quatro dias Mas teve que morrer de novo E recitou Medroso Covarde Quando Jesus foi preso Foi crucificado E se escondeu Ah eles vão me pegar agora Ele já estava morto E agora né E vamos matar Então o único que venceu a morte Agora Se eu e você Estamos em Cristo Que não é por entrar na igreja Nem mesmo na mensagem Mas é por nascer de novo João capítulo 3 versículo 3 Aquilo que nascer de novo Não pode ver o reino de Deus E 1 Coríntios 12 12 e 13 Por um espírito somos todos batizados Formando o corpo Por isso Pedro no dia de Pentecoste Fez bastante Claro Quando disse Quando eles perguntaram O que devemos fazer irmãos Pedro disse Arrependo-se Cada um de vós Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados Porque eu só posso Ser perdoado em Cristo Eu estava falando Com uma pessoa Essa semana Uma pessoa Que ouve o programa E essa pessoa Passando de lutas Disse assim Pastor Eu estou Jejuando Essa semana Eu jejuei A semana toda Eu disse Pare de jejumar Tome posição Pela palavra A pessoa Às vezes Não aceitou Os primeiros Vrutimentos Da palavra E está jejumando Como Uma ideia Denominacional Introduz Nas pessoas Uma ideia Errônea Se eu jejum Eu posso Conseguir as bênçãos Se eu Dou uma oferta Maior Eu posso Conseguir Se eu faço Isso Faço Aquilo Não Você recebe Por fé Como eu disse Todas as coisas São nos dadas Por fé O justo Vive da fé Jejuar É para um Cristão Que está vivendo Jesus nunca É jejumar Até onde Pelo menos Que está registrando Na Bíblia Nunca jejumou Até que foi Batizado por João E o Espírito Veio sobre ele Então o Espírito Conduziu Para o deserto Para jejumar Quarenta dias E quarenta noites A pessoa Está vivendo Uma vida Bem distante Dos princípios Cristão E está jejumando Não Tome posição Pela palavra Primeiro Primeiro Aceita Cristo Primeiro Entrega Teu caminho Ao Senhor Que E a demais Coelho Vai fazer Não estou Dizendo que Você não deve Jejuar Mas O que é Deu Deu Jejuar E sai lá Se é uma mulher Sai lá na rua Vestida Imoralmente Indecente Contrário A palavra E outras Não sabe Nem o que Crer Não sabe Nem o que Crer Não sabe Nem onde Não tem Nem igreja Não tem pastor Não tem nada E Está lá Jejuando Não Deveria Primeiro Achar o caminho Descobrir o caminho Aceitar a Cristo Glórias A Deus Então A primeira Coisa é Entregar Nossa vida A ele Então diz Que ele É antes De todas As coisas Todas as Coisas Subsistem Por ele E logo Diz Ele é Cabeça Do corpo Da igreja Ele é a cabeça Paulo disse Em primeiros Coríntios Ali pelo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Ele disse Que a mente Que está Capítulo 2 Na verdade Que a mente Que estava em Cristo Está Em nós Agora Que já Não pensamos Nossos pensamentos Mas pensamos Pensamento Dele Paulo também Disse aos Gálatas Porque eu Já não vivo Mais Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive agora Em mim Estamos Falando De cristianismo Estamos Falando De pessoas Geradas De novo Aleluia E ele segue Dizendo Ele é a cabeça Do corpo Da igreja É o princípio E o primogênito De entre os mortos Primeiro Que venceu A morte Mas quando Diz que ele Venceu a morte Eu também Venci Se eu estou Nele Fora dele Eu estou Perdido Você está Perdido Mas nele Nós também Vencemos a morte Paulo chegou Ao final Da carreira Quando estavam Preparando A A Grilhotina Para cortar Seu pescoço Ali em Primeiro Coríntios 15 Clique ali Do verso 50 E pouco em diante Ali você vai lendo Ele começa a dizer Onde está o morte A tua vitória Onde está o inferno A tua vitória E assim vai falando Onde está o aguilhão Da morte Vai falando Graças a Deus Que nos dá Vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia É É o Primogênito De entre os mortos Quer dizer O primeiro Do gênero Que venceu a morte Para que em tudo Tenha a preeminência Quer dizer Ele tem Ele está No principado Ele venceu Criou E venceu A morte Venceu o inferno Porque ele É Emmanuel Ele é Deus Amém Mas eu sigo lendo Um pouquinho mais Onde diz Que Havendo feito Havendo por ele Feito a paz Pelo sangue Da sua cruz Isso quando diz Feito a paz Porque todos nós A Bíblia diz Que éramos inimigos De Deus Mas através De o nosso irmão Vencedor Ele se tornou Nosso irmão Ele tomou Um corpo Como o nosso Ele Era um homem De dores Diz a Bíblia Ele não era Ele não era Um boneco Que não sentia nada Ele não era Um anjo Ele era um homem Por isso A Bíblia diz Jesus Cristo Homem O único Mediador Entre Deus E os homens Ele fez Essa ponte Mediou A nossa Causa Ele é o justo Adevogado Que a devogou Nossa causa Aleluia Quando a pessoa Crê em Cristo Verdadeiramente O aceita Cristo Essa pessoa Deus não vê Seus pecados Deus enxerga Cristo Porque a cabeça Está colocada Ali Ele está Colocado no corpo Ele já não se move Mais Cristo se move Por ele Amém Então diz E por meio dele Reconciliar-se consigo mesmo Todas as coisas Todas as coisas E logo diz Tanto as que estão na terra Como as que estão nos céus Houve uma reconciliação geral O homem Chegou aos céus O ser humano Caído Quando Cristo Chegou lá Com a vitória Eu estava chegando lá Você estava chegando lá Quando O profeta Pregou a mensagem Eu creio que é na mensagem O rapto O que ele fala isto Que diz que Ouviu-se uma voz Dizendo Ele é um salmo Que diz Quem é este rei da glória É o senhor O poderoso Na batalha Os anjos Disseram Quem é ele? Porque O corpo humano Nasceu Aqui E ele Subiu Levando o cativo O cativeiro E deu Dons aos homens Diz a bíblia Ele diz Para que Da maneira que o pai Me enviou Eu também Vos envio Mas vamos continuar a leitura Por meio dele Reconciliar-se consigo mesmo Todas as coisas Tanto as que estão nos céus Como as que estão na terra A vós também Que noutro tempo Eres Estranho E inimigos No entendimento Pelas vossas obras Mas Agora Contudo Vos reconciliou Está falando de nós Os gentios Está falando dos gentios Propriamente dito Nos reconciliou Vos reconciliou Paulo por isso Ele diz Vós Vós que noutro tempo Porque Está fazendo a distinção De nós E vós Quer dizer Ele era judeu Os judeus Tinham a lei Tinham os perfetas Tinham as alianças Tudo Mas os gentios Não tinham nada Nós os gentios Não tínhamos nada Adorador de ídolos Mas ele Ele diz Por causa Das vossas obras Más E muitas vezes Deixa eu dizer isso A obra mais Má diante de Deus É uma adoração Falsa É um culto Falso É um culto Fora dos princípios Da palavra Quando a pessoa Um pastor Estava num Num lugar aí No interior Pastor da mensagem Estava Foi apresentar Uma criança Tinha lá Umas pessoas Visitando O vizinho E Ia Ia apresentar A criança Ele disse Bem Você Você quer apresentar Eu quero Eu quero apresentar A criança Aí ele Contou Ele disse Mas agora Você não vai levar No padre Agora Para batizar Essa criança Porque você apresentou Não, não Eu vou levá-la No padre Para batizar A pessoa Não entende Nada Essa é uma obra má Fazendo uma coisa Contrária Ele teve que conversar Com a pessoa Conversada Aí a pessoa Parece que Não sei se entendeu Alguma coisa Parece que ficou Não, não Eu vou levar Sim Depois eu vou levar No padre Para batizar Porque as pessoas Foram ensinadas Daquela maneira As pessoas Foram ensinadas De determinada maneira Que pensam Que aquilo É verdade Ontem Quando estávamos Do culto Ainda estava Conversando Conversando Com o irmão Adair Ramos E falando De certas pessoas Certas denominações Grande Inclusive Que crer Que você Só pode orar De joelho Inclusive Na hora Na hora Da comida Às vezes Tem muita gente Ali para não Para não orar Ali na mesa Se ajoelhar Na mesa Então ele vai lá No quarto E se ajoelha Faz oração Pela comida E volta Para a mesa E a mulher Só pode orar Com o véu na cabeça Quando que a bíblia Diz que o cabelo Foi dado no lugar Do véu Então E as pessoas Crem que Se você não Fizer daquela maneira Você está perdido Você tem que sujeitar Aquele princípio E assim Excessivamente Tantas coisas Então as pessoas E as pessoas Fazem aquilo Com a Maior Sinceridade Elas são sinceras Daquilo que estão Fazendo Porque foram Mal ensinadas Mas aquilo É uma obra Má Adorar a Deus Em algo Que não está Ele não está Naquilo Então ele segue Dizendo Que nós Éramos inimigos Pelas obras Más E ele diz Contudo Vos reconciliou Quando estamos Em Cristo Estamos reconciliados Com os céus Terminou-se a inimizade Já não somos inimigos De Deus As pessoas Fazendo uma romaria Caminhando quilômetros E quilômetros A pé Alguns De joelho Pedaço E coisas E sacrifício Uma obra má Que está fazendo A pessoa Pensa que roubar Mais É só roubar Beber Outras coisas Não Adorando Um Falso Deus É uma obra má E diz E no corpo Da sua carne No corpo Da sua carne Pela morte Quer dizer Ele desfez A inimizade Reconciliou No corpo Da sua carne Para perante Ele Vos apresentardes Santos Perante quem? Perante Ele Jesus Isso não quer dizer Ah, então eu tenho Que me tornar Muito santo Para me apresentar Não Você nele Está santo Quando você Se entrega A ele Porque aí está O engano A pessoa diz Eu fui para a igreja Eu fiz isto Eu fiz aquilo Não fiz mais Não Em Cristo Se eu consigo Entrar nele Estar perante ele Como disse o salmista O senhor está sempre Diante de mim Não do lado Não atrás Mas diante de mim Vos apresentar Santos Inrepreensíveis Inculpáveis Quer dizer Sem culpas Inrepreensíveis Você Você conhece uma pessoa Que eu possa Você possa dizer Essa pessoa é irrepreensível Não tem nada errado Não tem Nós erramos Toda hora Estamos errando Seja em pensamento Em palavra Em ação Em qualquer coisa Mas você é irrepreensível Perante ele Porque não é você Não é a tua justiça A minha justiça Que é contada É a dele Aleluia Então Ser apresentado Inculpáveis Inculpáveis Inrepreensíveis Inculpáveis Se na verdade Permanecer Desfundados E firmes Na fé Que eu disse no início É a sua fé Se você comete um erro Que certamente você vai cometer muitos ainda Eu não estou falando pecado Pecado é não crer O profeta diz Só há um pecado Só há um pecado Incredulidade Mas O cristão comete falhas Erro Se você comete um erro Mas você Não saiu dele Você corrige o seu erro Diz Oh, eu errei Não é que diz a Bíblia ali Em 1 Coríntios Capítulo 11 Se nós julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Quando eu Faço um erro Cometo um erro Mas eu Opa, eu errei Se foi com Deus Eu peço perdão a Deus Se foi com meu semelhante Meu irmão Um ou qualquer pessoa Eu peço perdão Concerto com a pessoa E eu sigo em frente Eu não deixei de estar em Cristo Fosse o contrário Você estaria toda hora Saindo de Cristo E entrando em Cristo Como faz as denominações Pessoa cometeu falha Saiu fora Se desviou Aí quando volta Senhor, escreve novamente Esse nome lá no livro da vida Aí dali uns dias Ele se desvia de novo Manda escrever o nome De novo lá Não Ou se o nome Estava escrito lá Antes da fundação do mundo Ou ele nunca Vai estar escrito lá Apesar de tudo Apesar de tudo Aqueles que estão Escritos Que vão Riscado Porque o nome De Judas Estava escrito no livro da vida E foi riscado Porque ele não permaneceu Porque diz assim Se permanecerdes Se na verdade Permanecerdes Fundados e firmes Na fé Porque eu tenho Livre arbítrio Você tem Livre arbítrio Você está no culto Você vem no culto Porque você quer Eu fico olhando Às vezes Para os irmãos Eu fico pensando Assim Meu Deus Esse povo tem fé Eles estão ali Batalhando As vidas Coisa difícil Só o que te sustenta Se não fosse Vocês Não existiria Igreja Aqui na cidade Vocês são A razão Dessa igreja Não eu Eu preguei a palavra Eu quando criei Comecei a falar Vocês vieram Porque vocês creram E vocês botaram a mão Vocês ofertaram Vocês dizimaram E aí está um templo construído Tem outras coisas Da igreja Quer dizer Isto é uma ação Que vocês Mostram que vocês Estão crendo Tudo que acontece Se eu estou lá no rádio Todos os dias Uma hora de programa Vocês são responsáveis Talvez alguém Alguém nunca escutou o programa Nem sabe que hora é Se ouviu alguma vez Até esqueceu Mas você está ajudando o programa Você é responsável pelo programa Você é responsável pelos aparelhais Que é comprado toda hora na igreja Por o que é feito Pela internet Por tudo que está sendo feito Porque você crê Porque você crê E por o que você crê Você age sobre o que você crê Mas antes de mais nada Você crê Amém? Então veja Se permaneceres firmes e fundados Na fé Firme na fé E não vos moverdes Da esperança do evangelho Que teres ouvido Não vos moverdes Porque você vai ter sempre Alguma coisa te empurrando Para que você se mova Do evangelho Que você ouviu Que você seja movido dali Essa é a verdade O qual foi pregado A toda criatura que há debaixo do céu Do qual eu, Paulo Estou feito ministro Você sabe que Deus De alguma maneira Fez com que naquela geração Naquela Naquela dispensação O evangelho fosse pregado A toda criatura Deus permitiu Que Roma fosse o governo Foi Deus Que permitiu Que Roma fosse o governo E fez com que eles Dominassem o mundo Fez com que eles Levassem Paulo para Roma Para que de Roma Em Roma se formasse Uma igreja E de Roma Saísse para o mundo todo Dos países que existiam então Deus tem o controle de tudo Como você pode ver Às vezes as pessoas dizem Ah Por que isto aconteceu Por que aquilo aconteceu Você sabe Há uma profecia Sobre o Brasil Há uma profecia Que disse Que disse que Haveria Falou para O meu servo do Brasil Tome essa viagem com cuidado O meu missionário E disse que haveria Um programa de rádio Que mais sete nações Seriam alcançadas E que haveria Algum levantamento No sul de lá O que aconteceu Nos anos 60 Começando aí 60 Já no ano 60 64 Propriamente dito Houve Houve a revolução Houve a Um governo de exceção Como diz Um governo militar Em tudo era Deus Porque o que estava A caminho Não estou entrando Em política Não é isso Mas O que estava Em caminho Um governo Os governantes Que existiam antes Eles estavam Sob a influência De Cuba Era a influência De Cuba Influência Da China E se não houvesse Aquilo Jamais Teria a liberdade Que a mensagem teve Diz a Bíblia que Diz a profecia Que haveria Que Haveria Que Me fugiu a palavra agora Mas que seria Passar Desapercebido E foi o que Realmente aconteceu A mensagem Correu durante Toda a ditadura Nunca a ditadura Se preocupou Com a mensagem A ditadura Estava preocupada Com os Com os contrários Com o movimento Mas nunca se incomodou Com a mensagem E a mensagem Durante a ditadura Cobriu o Brasil Atingiu o Brasil todo Tudo tem um propósito Eu estava ouvindo Uma vez Há muitos anos Quando veio No Brasil O irmão Nathanael Johnson Irmão Lenny Jack Eles eram missionários Enviados De Phoenix Estavam dizendo Que houve No Afeganistão O que foi Afeganistão Houve uma invasão Houve uma invasão Da Rússia Na época Que ainda era Antiga União Soviética Houve uma invasão Da Rússia E que aquele É um sistema Um sistema Do sistema Do maometano Muçulmano Muito rígido Não sei que linha Mas é uma linha dura Que não era permitido Nem para falar em Jesus Lá Nem para pregar Sobre Jesus Essas pessoas Fugiram Milhares Fugiram Foram para outros países Onde estava a mensagem Alguns foram Para os Estados Unidos Ouviram a mensagem E agora Estavam retornando Para o seu país Que agora A Rússia Tinha se retirado E estavam retornando Com a mensagem Você pode deixar Deus trabalha Como ele quer Deus sabe Como fazer as coisas Simplesmente Deixe nas mãos De Deus E o mais Ele fará O mais Ele fará Você não precisa Batalhar Deus peleja Por nós Deus peleja Por nós Você não precisa Tentar Fazer o seu próprio Caminho Ande no caminho Que o mais Ele fará Então Acontece o que Acontecer na política Não te preocupe Siga o senhor O mais Ele fará Deus Tomará Conta Do demais Mas vamos Siga a leitura Verso 24 Aqui estou lendo Em primeira Colossês Capítulo 1 Regozijo-me Agora No que Padeço Por vós Parece que não É uma coisa Legal Padecer Mas Paulo Estava contente Eu me regozijo Por padecer Por vós E na minha carne Cumpro O resto Das aflições De Cristo Pelo seu corpo Que é A igreja Pelo seu corpo Ele disse Eu cumpro Então há algo Há algo Que acontece Conosco Que às vezes É um pouquinho Do sofrimento De Cristo E principalmente Quando se trata De mensageiros No caso de Paulo Ele disse Eu estou cumprindo O meu corpo O resto Das aflições De Cristo E ele segue Dizendo Da qual Eu estou Feito Ministro Segundo a dispensação De Deus Paulo não estava Brigando Por uma Uma igreja Dele Ele estava Cumprindo A dispensação De Deus Nele Você entende? Verso 25 Do qual Eu estou Feito Ministro Segundo a Dispensação De Deus 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 tinha Dispensado Um tempo Para aquela Era Tinha colocado Um mensageiro Ali para Colocar o Fundamento Da igreja Todo o Alicerto Da igreja Para toda A dispensação Gentílica E ele Diz Esta é a Dispensação De Deus Cada um Tem o seu Lugar A coisa Mais importante É que você Se encontre No lugar Que você Deve estar Na Na posição Em que Deus Te Colocou Vê Que Me foi Concedida Para Convosco Para Cumprir A Palavra De Deus Não era Para Cumprir O Ministério De Pão Cumprir A Palavra Determinada Deus Pega Um Homem Todo Torto Um Perseguidor Dos Cristãos Derruba Lá No Caminho De Damasco Deixa Cego Manda Um Pequeno Discípulo Dele Orar Por Ele Lá E Depois Manda Ele Para Deus Pega Muda Faz Como Ele Quer Não Te Preocupe Ele Tem O Contrô De Tudo Ele Diz Eu Estou Aqui Seja Na Prisão Como Paulo Disse Eu Estou Preso Mas Eu Não O Evangelho Não Está Preso Quando Passava Um Irmãozinho Lá Que Visitava Ele Eu Creio Que Ele Tinha Lá Alguns Rolos Lá Escritos Leva Para Igreja Tal Leva Para Colossos Leva Para Os Gálatas Leva Para Tessalônica Entrega Lá Para Eles Aqui O Senhor Dava Inspiração Acorrentado Com Correntes Era assim que eles ficavam presos Corrente nos braços Nas pernas Escrevendo Às vezes já com Falta de visão Ele disse Veja com que letras Grande Eu escrevi Para vocês Aleluia Aleluia Os quais Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas da glória Deste mistério entre os gentios Deus quis fazer conhecer A glória Deste mistério Entre os gentios Que é Cristo em vós Esperança na glória Cristo em vós Esta é a questão Que Cristo esteja em mim Que Cristo esteja em ti Aí há esperança Se não Não há nenhuma esperança E ele segue dizendo A quem anunciamos E a demonstrando A todo homem Ensinando a todo homem Em toda sabedoria Para que Apresentemos Todo homem Perfeito Em Jesus Cristo Nunca você vai ser Perfeito em si Em si mesmo Você vai ser perfeito Em Jesus Cristo Se estamos em Cristo Nós estamos perfeitos Como eu disse antes Você comete falhas Pecado não Um cristão não peca Um cristão comete erros Um cristão não é incrédulo Porque a alma que pecar Diz a Bíblia A alma que pecar Esta morrerá Quando a pessoa Duvida Jesus disse que Quando Ele disse Agora vocês podem falar Contra o filho do homem Isso vos será perdoado Mas quando Vier o Espírito Santo Uma palavra Contra ele Não será Perdoada Nem nesse mundo Nem nesse século Nem no vindouro Nem depois Isto é Falar contra a palavra Isto não é Perdoado O profeta diz Quando Quando Deus Está fazendo algo E a pessoa Diz assim Isto é do diabo Isto eu não creio Então isto É Falar contra a obra O profeta diz Isto é a blasfema Do Espírito Santo Falar contra a obra Do Espírito Santo Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor E então ele disse Ensinando a todo homem Em toda sabedoria Não é a sabedoria Que se aprende Na escola não A sabedoria de Deus Para que Apresentemos Todo homem Perfeito Em Jesus Cristo Aleluia Mas como estamos Lendo a escritura Vamos ler mais Uma escritura Vamos ler aqui João capítulo 17 Já estamos falando De Jesus Cristo O mesmo de ontem Hoje e eternamente Diz aqui No capítulo 17 Verso 17 Em diante diz Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Assim como tu Me enviaste ao mundo Eu também Os enviei ao mundo É isso que eu queria chegar A igreja é enviada Da mesma maneira Fizeram a pergunta Para o irmão Bruna Quem é a igreja? Quem são a igreja? Ele disse A igreja está composta De apóstolos Profetas Evangelistas Mestres Mestres E assim Os cinco ministérios O ministério O ministério que Isso está composta A igreja A igreja Está composta Desses cinco ministérios Para o aperfeiçoamento Não há como ser aperfeiçoada Se não através do ministério Dado por Deus Assim como tu Me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo O profeta disse Este Jesus que veio Ao mundo Deus veio nele Em plenitude Hoje a Bíblia diz Que a plenitude De Cristo Está na igreja Você pode ler isso Em Efésios capítulo 1 Verso 23 Está na igreja Agora A igreja não sou eu sozinho Eu sou um Uma celulazinha da igreja Você outra Então nós juntos Somos a igreja Nós juntos Que eu digo Lá dos cinco continentes Da terra Aleluia Então cada Cada célula Cada partícula Desse corpo Permanecer no corpo Como estava lendo ainda hoje O profeta dizendo Seja uma pecinha do relógio Você está vendo os ponteiros Mas atrás dos ponteiros Existe uma máquina Que cada engrenagem Tem que estar bem Sincronizada Para que a hora Apareça nos ponteiros Amém? E por eles Me santifico A mim mesmo Para que também Eles sejam Santificados Na verdade E não rogo Somente Por esses Mas também Por aqueles Que pela tua palavra Hão de crer Em mim Graças a Deus Ele orou também Por nós Quando Jesus Estava orando Essa oração sacerdotal Estava incluindo A mim e a você Ele disse Não estou orando Só por esses aqui Alguém pediu Oh que bom Oh que Melhor Que pena Ele orou só Para os apóstolos Lá por lá A igreja Não Por esses E por aqueles Que iam de crer Pela palavra Não por uma tradição Não por um dogma Mas pela palavra Amém E ele disse Para que todos Sejam um Como tu Oh pai O és em mim E eu em ti Que também Eles sejam Um em nós Aqui o denominacional Trinitário Está vendo O dualista Um dois Porque ele é o homem Jesus Cristo O filho O homem Para que o mundo Creia que tu Me enviaste Eu dei-lhes Eu dei-lhes A glória Que a mim Me deste Para que sejam um Veja bem Você está entendendo isto? Eu dei-lhes A glória Que tu me deste A glória Que foi dada A Cristo Foi dada A igreja Como nós Somos um Eu neles Tu em mim Para que eles Sejam perfeitos Em unidades Nunca seremos Perfeitos Separados Verso 23 Estou lendo Mas em unidades E para que o mundo Conheça Que tu me Enviaste A mim E que tens Ou melhor E que E que os Tenha amado A eles Como me tens Amado A mim Você entendeu isto? Que o amor De Deus Como amor A Jesus Ama você Isso é Estamos no mesmo lugar Quando o profeta Pregou a mensagem da graça Ele fez a comparação Daquele rei Que tinha um filho único Que era o herdeiro E um dia Um assassino Matou o rapaz O príncipe E ele foi preso Colocado no fundo De uma cela Sem água Sem comida Esperando somente A plantar a papelama Para ser executado E ali Um dia Daqueles Antes da execução O rei Desceu lá Desceu na prisão Aleluia Aquele moço Representava Eu e você Que matamos A Cristo Aquele assassino E quando ele Chegou ali E o rei Disse para aquele Rapaz O que o meu filho Fez que tu matasse ele Ele disse Nada rei É que eu não presto Eu tinha ciúme dele Por isso que eu matei Eu só mereço Morrer Então Eu só mereço morrer Eu matei Porque eu não presto Ele era um Um jovem real Um príncipe Eu tinha ciúme Eu matei por isso O rei disse Mas agora Você precisa tomar o lugar Do meu filho Como 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 canta A estranha graça Isso é graça Isso é graça Disse Você precisa tomar O lugar dele Você precisa ir Para o palácio Comigo Você matou Meu filho A pessoa Vai chamar De loucura É isso Mas é isso Como O profeta Diz que O hino A Esquece Que um Um escritor Cantou Falando disso Foi terminado Escrito No manicômio Porque A pessoa parece Que não está Fora da mente Pensar uma coisa Dessa E ele disse Você precisa ir Para o palácio Você aceita Ficou ali Olhando Para o rei Eu É Eu quero te adotar No lugar do meu filho Foi isso que Deus Fez com nós E que Deus O melhor O rei Mandou colocar Um Um tapete Desde a porta Da prisão Ali Mandou Levar ele Para o palácio E está No lugar do filho Ele disse Foi isso que Deus Fez comigo E contigo Nós matamos A Cristo Os nossos pecados Matou a Cristo Matou o único Perfeito O único Que nunca cometeu erro O único homem Que pisou nessa terra Que nunca errou Nem em palavras Nem em atos Nada Mas os nossos pecados Mataram Você olha A lança romana Transpassando Você olha O guspe Dos soldados Você olha A religião Condenando Representava nós A falsa religião Que nem era A falsa religião Eles não tinham Revelação Eles não puderam Ver que ali Como disse Paulo Se eles vissem Que ele era o senhor Da glória Jamais o tinha O crucificado Mas eles não viram Aleluia Então Eu neles E tu em mim Para que eles Sejam perfeitos Em unidade Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste A mim E que E que E que tens amado A eles Como me tens Amado a mim Você acredita Isso Que o mesmo Amor de Deus Que estava Sobre aquele homem Chamado Jesus É o mesmo Que está Sobre você Não importa Quanta droga Você usou Quantos adultérios Cometeu Ele te ama igual Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Isso é Não morra Eternamente Não se perca Mas tenha Vida Eterna Amém Eu lhes fiz Conhecer o teu nome E lho farei Conhecer Mais Que nome? O nome de Jesus É o nome de Deus Eu vim Em nome De meu Pai Para que o amor Com que me tens Amado Esteja neles Agora já é diferente Ele nos amou Com o mesmo amor E agora O amor Que ele nos amou Esteja em nós Agora A coisa ficou Mais difícil Primeiro ele demonstrou Que nos amou Como amou A Cristo Mas agora Que o mesmo amor Com que ele nos amou Esteja em nós Amém? Para que O amor Com que me tens Amado Esteja neles E eu E eu neles Esteja É Ainda que você Conheça Decora Essas escrituras É bom ler A escritura Não é? É bom Não é? Eu só ler Uns dois Três parágrafos Da mensagem Jesus Cristo É o mesmo Ontem e hoje Eternamente Para nós orar Então ele disse Aqueles gregos Queriam ver Jesus Queriam ver a Jesus E eles foram A Filipe E disseram Senhor Nós queremos Ver Jesus O profeta Disse que Qualquer pessoa Que ouviu falar De Jesus Dos seus feitos Quer ver ele Mas ele disse O mundo Não me verá mais Mas vós Me vereis Porque eu vivo E vós também Vivereis Então Sendo ele Aquele Que me salvou E fez por mim O que fez É Eu anseio Vê-lo Eu anseio Vê-lo Do profeta Aqueles gregos Eram prosélitos Da religião judaica Pessoas convertidas Ao judaísmo Que vinham a Jerusalém Para adorar Porque vemos Que a festa Da Páscoa Quando o cordeiro Pascual Era Sacrificado E esses gregos Estavam no meio deles Porque eles tinham Vindo Para adorar Mas agora Eles ouviram Ali Enquanto estavam Na festa Eles ouviram Que haviam Jesus Que era o Messias Que estava na terra E eles disseram Mas nós queremos Vê-lo O profeta Diz Quem mostrou Jesus Um servo De Jesus Um discípulo De Jesus Ele disse Se somos Seus discípulos Nós estamos Supostos A conduzir As pessoas Até Cristo Aleluia Profeta Nas campanhas As pessoas Vinham Recebiam A Cristo E ele Muitos Que queriam Sequer receber A Cristo Muitos Eram levados A peças Separadas Para conversar Com o ministro Para os instruir O que significava Aceitar A Cristo Receber O Espírito Santo Isso é Receber A revelação Ele diz Se você Alguma vez Já pensou Por que um homem Fez Coisas erradas É porque Ele Está tentando Fazer Satisfazer A sede De Deus A pessoa Faz as coisas Erradas Tentando Satisfazer A sede De Deus Essa sede Nunca será Satisfeita Até que Se faça Com o próprio Deus É Como disse O salmista No salmo 42 A minha alma Tem sede De Deus Do Deus vivo Quando eu posso Chegar Me apresentar Perante ele Até Que ele Venha e Satisfaça Aquele profundo Anseio Sede Do coração Humano Há tanto No homem Que não há Preenchido Que aquela coisa Vazia dentro do homem Nada mais Pode tomar Aquele lugar Até que Deus Tome Sua posição Correta No coração Da pessoa Enquanto Isso não Acontecer Ele pode Fazer Tudo o que Quiser Seus atos Religiosos Qualquer coisa Continua vazio Continua Desejando Preencher Com as coisas Mundana Eles Estavam Desejando Ver O que Deus seria Quando ele Se manifestasse Em carne O profeta Diz Eles Queriam ver O que era Deus manifestado Em carne Que tipo De homem Seria Aquele Que Seria Cheio De Deus A ponto De ser A plenitude Da divindade Corporalmente O que Seria Ele Porque Eles Sabiam Que ele Seria Um homem Que tinha Deus Dentro dele Era um homem Mas tinha Deus Essa pessoa O Messias O Messias E eles disseram Nós queremos Vê-lo Então foram A um discípulo De Jesus E ele Os conduziu Até a presença De Jesus E logo Jesus disse Para eles Olha Se o grão De trigo Cair na terra E não morrer Vai ficar só Mas se ele morrer Produz Muitos frutos Isto foi o que Aconteceu Com Cristo Ele tinha Que morrer Ele tinha Que passar Pelo Vitupério Ele tinha Que ser Levado A morte Para que ele Pudesse Nos trazer Vida Mas isso É o que Acontece Comigo E com você Se nós Não morrer Para nós Mesmos Nós podemos Encher a cabeça De conhecimento E o coração Continuar vazio Mas quando Isso toma Conta de nós Desde dentro Então isso Traz vida Que Deus Nos ajude Eu Apenas vou Ficar com Essa leitura Nós podemos Seguir com Essa mensagem Em outro culto Mas esperamos Que essas coisas Falando Dessas coisas Bem conhecidas Mas falando Desse Jesus Que é o mesmo E que O mesmo amor Com que ele O pai O amor Nos ama E o mesmo Amor Que ele nos amou Deve estar Em nós A ponto De eu E você Poder Darmos a vida Por nosso irmão Essa é a verdade Eu estava vendo Aqui Eu até escrevi Alguém colocou Uma citação Do irmão Brana Eu vou Encerrar com Isso aqui O profeta Diz aqui É fácil Eu amar Qualquer um Que me ame Mas Tente amar Alguém Que não Que não Que não te ama Tente amar Alguém Que não te ama É aí Que você Pode testar Se você É cristão Ou não O que disse Uma citação Do irmão Brana É fácil Você amar Quem te trata bem Fala bem De você Te ajuda Quando precisa Até os cachorrinhos Amam O dono Os porcos Gostam do dono Também Qualquer animal O leão Se você trata dele Cuida dele Ele fica seu amigo Até te abraça Mas não incomode ele É diferente Não incomode ele Porque daí ele muda de ideia Mas o difícil Diz o profeta É você Amar Alguém Que te odeia Alguém Que te mataria Se pudesse E você o ama E ora por ele Isto é O amor de Deus Em nós Que Deus nos ajude Vamos nos colocar de pé Vamos Cantar esse corinho Eu amo Eu amo Porque ele primeiro Me amou E comprou Minha salvação No madeiro No madeiro Do calvário Eu amo Eu amo Porque ele primeiro Me amou E comprou Minha salvação No madeiro No madeiro No calvário No calvário Eu amo Pai celestial Te agradeço Te agradecemos Senhor Por essas Essas poucas escrituras Que lemos Mas que o Espírito Santo Aposta verdadeiramente Vivificar No coração No coração Suas obras Suas obras São imundícias Nós somos Nós somos E nós Nós somos E nós Nós somos Nós somos Colocados Em comunhão Com o Senhor egoísta, o amor interesseiro mas precisamos do amor de Deus, do amor que é dado sem interesse que é oferecido ao mais miserável pecador oh em nome de Jesus, fortifica-nos nessa hora Pai em nome de Jesus Cristo e por amor do teu nome é a nossa oração Pai em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus eu amo eu amo porque ele primeiro me amo e comprou minha salvação no madeiro no calvário Deus os abençoe